Olá, tudo bem? Essa semana a Orofino em Campo é especial. A gente está comemorando 5 anos de exibição do nosso programa. E hoje você vai saber quais foram as soluções da Orofino que foram lançadas em nossas edições. Orofino em Campo é o principal meio de comunicação da Orofino com você e da fazenda. Por isso, o nosso programa lançou várias soluções para o produtor rural. Vamos falar da nova solução da Orofino para um dos maiores problemas enfrentados no campo, o carrapato. Agosto de 2010, está no ar Orofino em Campo. E de cara com o lançamento que mexeu com a pecuária brasileira. O Endectocida Fluatac Du, com a associação pioneira de Fluazuron e Ababenquitina. Fluatac Du, a melhor arma é a proteção. Durante duas semanas, só falamos desse produto. Reportagens e entrevistas explicavam como usar e sobre os prejuízos trazidos para quem não controla os parasitas. A repercussão foi grande no campo. O Fluatac Du, novo produto da Orofino com alta eficácia no combate a parasitas. Foi um grande marco, Gustavo, porque a gente, que era do campo, a gente tinha um trabalho de formiguinha, de chegar no produtor rural, mostrar para ele, mostrar o prospecto, o que é, como que é. E foi um impacto muito grande, porque na televisão a gente chegou em muitos mais produtores rurais, num momento só. O mercado leiteiro também recebeu uma super novidade. O mais novo produto para o gado de leite, o Ciprolac. Antimastítico de fórmula inédita que veio tratar com eficácia as mastítios mais severas. Mais uma vez, com edição especial, Orofino em Campo foi o ponto de apoio para o lançamento do produto. A gente vive num país continental, são quase 2 milhões de propriedades que trabalham com bovinocultura. Imagina se a gente vai ter equipe para chegar em toda propriedade, né? Esse seria um grande objetivo nosso, vamos dizer assim, um sonho. Mas infelizmente é impossível e com a parabólica, com o programa, a gente consegue atingir até aquelas pequenas propriedades onde muitas vezes é difícil acesso, que a gente não consegue chegar e a televisão chega. Uma nova formulação também surgiu para controlar os parasitas externos, Colosso FC30. Mais uma vez, o mercado brasileiro soube do produto pela telinha do programa. Oportunidade para aprender sobre os benefícios do produto e melhorar a produção nas fazendas. O bacana da proposta do Orofino em Campo é que ele permite para nós, o departamento técnico, fazer extensão rural via televisão. É algo inédito, que eu não vejo, não havia visto isso até o lançamento do Orofino em Campo. E para nós, permite que nós passemos todas as informações referentes a um produto, como utilizar esse produto, para qual doença tratar, como identificar a doença. E também muitas vezes a gente acaba conferindo o resultado de muitos desses tratamentos, porque em alguns programas a gente responde, muitas vezes, perguntas que vêm do campo por e-mail, pelo blog, pelo site ou mesmo pelo telefone que sempre é fornecido no Orofino em Campo. No ano passado, mais uma vez, Orofino em Campo inovou e trouxe a caravana voz ao vivo de várias cidades. O programa sanitário foi apresentado de revendas parceiras, com ações comerciais e contato direto com os clientes. A televisão em vários pontos fez reportagens ao vivo, fez links ao vivo, mostrando a utilização do produto, mostrando o cliente, a receptividade do cliente para o programa sanitário. Foi interessante, porque a TV pôde mostrar para outros lugares do estado, aquilo que a gente fez no estado centro-norte, na região centro-norte do país. Além das edições especiais, o programa foi o ponto de referência para o produtor saber em primeira mão sobre as novidades da Orofino. Em 2015, foram vários os lançamentos para o controle sanitário do rebanho. Chega ao mercado mais uma solução da Orofino Saúde Animal. Orofino em Campo. Há cinco anos, levando até você as melhores soluções para o seu negócio. E o portfólio da Orofino Saúde Animal cresceu junto com o Orofino em Campo nesses últimos cinco anos. É o que você vai ver amanhã no programa. Não perca! E ainda hoje, o quadro em discussão traz uma entrevista com o veterinário Ingo Melo, grande parceiro do Orofino em Campo. E você já encontra nas melhores revendas do Brasil, o Superium Ectoparasiticida com formulação exclusiva, à base de Fipronil e Fluazuron. O Superium controla carrapatos, bernes e mosca dos chifres, além de tratar as bicheiras. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Para saber onde encontrar, ligue no 0800-941-2000. Você já vacinou o rebanho contra a febre aftosa? Se ainda não, aproveite a campanha para vacinar o rebanho contra as clostridioses. Ontem, aqui no programa, você ficou sabendo um pouco mais sobre a vacina Orovac PoliBT. Agora, veja os benefícios da Orovac 10TH. Rebanho produtivo é sinal de saúde na fazenda. Por isso, a equipe da propriedade deve ficar sempre atenta a qualquer sinal clínico dos bovinos. As mortes súbitas podem significar clostridioses, mas normalmente são atribuídas a outros fatores. Há vários diagnósticos errôneos para o caso das clostridioses. Morte de animal no pasto não significa só erva, não significa apenas o raio ou apenas a picada de cópia. Temos que ter preocupação com as clostridioses. As clostridioses são doenças provocadas por toxinas de bactérias que estão no ambiente das fazendas. Os animais são infectados pela ingestão de alimentos ou água. Dentro do organismo, liberam toxinas que prejudicam a saúde dos bovinos. Por isso, a Orofino trouxe para o mercado uma vacina que protege contra as 10 principais clostridioses causadoras da doença. Inclusive, hemoglobinúria e o tétano. A Orovac 10TH. A solução em um único frasco. É importante proteger contra a hemoglobinúria vacilar, porque é uma doença que provoca morte nos animais. E quando ela não provoca morte, ela reduz o desempenho por afetar órgãos vitais para o metabolismo do animal. A imunização deve ocorrer desde o início da vida dos bezerros e receber constantes reforços, de acordo com a orientação do médico veterinário. Em casos de surto, a Orofino indica que todo o rebanho deve ser vacinado e receber uma nova dose 15 dias depois e outra aplicação após 6 meses. É importantíssimo seguir um calendário sanitário de vacinação para as clostridioses dentro da propriedade. Aí você terá que considerar tanto animais que estão preem e aqueles animais que já estão na fazenda e já foram primo vacinados. Vem cá, o que você mais gosta no Orofino em Campo? Comente nas redes sociais usando a nossa hashtag Orofino em Campo. E no próximo bloco tem quadro em discussão especial sobre os 5 anos do Orofino em Campo. Fica aí que eu te espero aqui. Programa sanitário agora tem marco. Voz, seu rebanho em ótima fase. O programa está de volta. Nesses 5 anos, a equipe do Orofino em Campo contou e conta com o apoio do departamento técnico do Orofino para realizar os materiais. Os nossos veterinários são fundamentais para nos orientar sobre manejos, doses e aplicação de produtos. O quadro em discussão recebe um deles, que está com a gente desde o início de nossa história. Hoje, o Orofino em Campo tem a honra de receber o grande parceiro do programa, o gerente técnico da Orofino, Ingo Mello. Ingo, que bom tê-lo de volta. É muito bom estar aqui novamente. Bom, eu queria primeiramente agradecer por todo o seu trabalho e seu companheirismo aqui com o programa, porque você faz parte da história do Orofino em Campo. Desde o início, há 5 anos atrás, você está presente com a gente. É verdade. Faz tempo que nós estamos juntos, conseguindo desenvolver trabalho a campo. E agora eu estou voltando aqui para falar um pouco da nossa história. Bom, eu queria te perguntar, primeiramente, qual é a importância do Orofino em Campo para o departamento técnico da empresa? O Orofino em Campo foi muito importante para o departamento técnico, porque foi uma forma de divulgação, que nós não tínhamos com tanta amplitude como o Orofino em Campo permitiu. Através do Orofino em Campo, nós podemos divulgar com mais facilidade os nossos produtos, e também as maneiras de utilização dos nossos produtos, como deveríamos aplicá-los, como deveríamos e quando deveríamos fazer a utilização desses produtos. Então, através do Orofino em Campo, isso foi crucial, foi fundamental para que nós atingíssemos, não só um cliente ali naquele momento da gravação, da matéria, mas depois para quem visse esse programa, isso talvez tivesse uma amplitude muito maior do que nós poderíamos imaginar. É porque vale ressaltar que, infelizmente, ainda há muitos manejos errados no campo, e o Orofino em Campo tem essa prestação de serviço, que é mostrar o correto, né? Sim, de certa forma, é comum observar as pessoas utilizando produtos de inúmeras marcas de maneira errada. Então, o departamento técnico conseguiu, através do Orofino em Campo, atuar de uma maneira realmente técnica, profissional, para corrigir esses manejos errados, e também divulgar a nossa marca. E como você avalia o trabalho da equipe de TV Orofino em Campo no campo, nas fazendas? Bom, o trabalho, primeiramente, é um trabalho muito agradável, né? As pessoas, esse relacionamento da Orofino, não só o departamento técnico, mas a equipe da Orofino em Campo, ali presente, junto ao cliente, fazendo aquele relacionamento com o cliente, isso aí já aproxima muito mais o nosso público da gente. Isso traz, assim, uma aproximação muito maior. E, com certeza, o trabalho do Orofino em Campo, de uma maneira bastante técnica também, divulgando as ações do Orofino, não só naquele momento, mas também, às vezes, voltando naquelas propriedades, mostrando a evolução dos nossos clientes. Eu tenho certeza que isso contribuiu muito para o agronegócio. E, falando em agronegócio, qual é a importância de um veículo de TV para o desenvolvimento do setor? Eu acredito que é fundamental para os nossos clientes ter esse canal de comunicação à disposição e, dessa maneira, ter uma informação técnica de qualidade, uma informação técnica precisa, não só divulgando as nossas marcas, os nossos produtos, mas também tendo acesso a uma informação preciosa de como utilizar, de como ter acesso às tecnologias dentro da propriedade e conseguindo, assim, uma maior produção, melhorar o seu rebanho, melhorar aquilo que o produtor mais quer, né, que é o seu produto também. Bom, a gente está aí numa semana comemorativa dos 5 anos do Orofino em Campo, fazendo uma retrospectiva. Ontem, quem acompanhou o programa viu todos os estados que a gente visitou. A gente já foi em praticamente todas as regiões do país, todos os estados. E vamos relembrar alguns que você já foi com a equipe do Orofino em Campo, Ingo. Bom, eu já estive em Minas, né, em propriedades que produzem leite. Eu já estive no Maranhão, em fazendas de corte, em eventos relacionados ao leite, à produção de leite. Eu já estive no Pará, eu estive no Tocantins. Eu lembro de um programa muito bom que nós fizemos lá, no controle de mosca dos chifres, utilização do brinco. Então, foram vários estados, propriedades de diversos níveis de tecnologia, simples, propriedades mais avançadas, né, propriedades onde nós íamos para aprender também. Então, eu acredito que com o Orofino em Campo, eu tive a oportunidade de conhecer várias regiões, níveis de tecnologia, de propriedades distintas, né, tanto no corte quanto no leite, no confinamento. Isso, para mim, acrescentou muito, acrescentou muito para a minha parte técnica e para os nossos clientes, com certeza. Bom, hoje você está em uma outra função aqui na Orofino, mas espero que em breve você consiga fazer uma nova viagem aqui com a gente, porque você acrescentou muito e continua acrescentando para o programa. Eu posso dizer que eu estou sempre à disposição de vocês. Ok, Ingo, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Você está com um papel e uma caneta? Então, anote o que foi destaque. Orofac 10TH. Olha só, não esqueça sempre de seguir as doses e as recomendações de Bula e, claro, consultar um médico veterinário. O programa de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Tchau. 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 Tchau, tchau.